Logo pela manhã, Adriana aproveitou para comprar os ovos de chocolates que faltavam para presentear os familiares. Eu já tinha comprado bastante, que a lista é grande, com sobrinhos, todos, afiliados. Aí eu vim aproveitar esse último momento para estar comprando antes de acabar, porque hoje é o último dia. Rafael deixou para a última hora e não encontrou os ovos que queria. Além de não encontrar o doce, o comerciante achou os chocolates com um preço bem salgado. O preço está bem apertado. É impressionante você comprar dois, três ovos de Páscoa para dar mais ou menos um quilo de chocolate e pagar quase cem reais. Fazer o quê? É agora que vende, agora que tem ovo de Páscoa, né? Então tem que comprar agora e gastar agora. Mesmo faltando pouco tempo para Páscoa, neste supermercado podem ser encontrados alguns ovos de chocolate. Mas os mais baratos e com temas infantis já se esgotaram. Aqueles temáticos mais exclusivos, com latinhas, acabou todos eles. Eu tenho só mais com brinquedo agora, que a gente tem. Nesta loja especializada, o movimento de última hora superou as expectativas. As pessoas tiveram que aguardar na fila para garantir o chocolate. Mas para muitos, o esforço compensa. Vale a pena, sim, vale a pena, é muito bom. Com relação ao mesmo período do ano passado, as vendas na loja aumentaram em 20%. Neste ano, foram muitas as novidades. Ovos trufados e de 400 gramas foram os campeões em vendas. Para atender a grande demanda, o estoque teve que ser reposto. Agora, para garantir o chocolate nesta Páscoa, o consumidor vai ter que correr contra o tempo. A última semana é marcada por isso, né? O pessoal deixa sempre para a última hora e dá nisso, né? Fila na porta da loja. E quem enfrentou a fila e conseguiu comprar o chocolate, revela que valeu a pena. Consegui, para mim é mulher, então, eu acho que é o melhor presente que eu posso dar para ela nesse momento.